Eu já trouxe aqui no canal o vídeo explicando os motivos para você adquirir o Galaxy S23, mas não tinha como eu não trazer esse vídeo também dizendo o principal motivo para você não adquirir o Galaxy S23. Se esse motivo não for um problema para você, aí sim você pode adquirir sem problema nenhum. Então vamos para o vídeo para eu te explicar um pouquinho melhor. O Galaxy S23 é um dos celulares top de linha da Samsung. É claro, não tem como dizer que ele não teria diversos motivos para você adquirir. Com certeza ele é um diferencial comparado a muitos outros modelos. E caso até você tenha interesse em adquirir o seu, dá uma olhadinha nos links na descrição que através dele você consegue adquirir ainda e ajudar o canal a trazer novos conteúdos. O que eu queria trazer aqui nesse vídeo para você é te explicar um detalhe que muitas pessoas eu sei que às vezes não sabem que em relação à bateria. Tem um nome meio doido, né, de miliampere hora, que é um MAH, que as pessoas podem olhar, não sabem o que é isso, e vida que segue adquirir o seu modelo. Só que aqui no canal você sabe que não é assim que funciona. Se você é novo por aqui, saiba que eu sempre ajudo todos a fazerem compras inteligentes explicando os principais motivos para você adquirir qualquer tipo de produto eletrônico. E no caso aqui do Galaxy S23, essa bateria me deixou um tanto triste que é o fato de ter 3.900 mAh. Ó, só para você ter uma noção, vou pegar um aparelho qualquer aqui. Esse aqui, por exemplo, esse aparelho hoje, que é um excelente custo-benefício, por sinal, ele é 1.300 reais. Sabe quanto de bateria esse miliampere hora nós temos nele? 5.000. E o Galaxy S23 veio com 3.900. Se a gente for olhar, é muito abaixo do que um aparelho que não custa nem 1.500 reais. E por que isso me incomoda? Porque nós temos ali um processador extremamente poderoso, que é muito bom, vai acabar otimizando ali vários aplicativos até os jogos, fornecendo, de um certo modo, uma bateria ali aceitável em duração. Mas você vai gastar 5.000 reais num aparelho que a bateria vai durar no máximo aí um dia, se você utilizar num modo muito intenso. E não é só isso. Esse é o principal motivo pela bateria ser pequena. Mas não é o único. O segundo seria o tamanho da sua tela. Voltar novamente para esse aparelho aqui de 1.300 reais. Olha só. Você acha essa tela grande ou ela pequena? Um tamanho normal, um tamanho legal? Para mim também. É um tamanho excelente, um tamanho legal, que é uma tela de 6.43 polegadas, 6.4, que é um tamanho meio que padrão para celulares básicos de nós termos. Agora o Galaxy S23, que é um top de linha, vem com uma tela de 6.1 polegadas. É um outro ponto para você se pensar. Você gosta realmente de aparelho mais pequenininho, com uma tela menor? Maravilha. Aí ele vai te atender bem. Só que se você quer investir 5.000 reais num aparelho e não quer ter uma tela pequena, o S23 não vai ser a melhor opção. Claro que você pode olhar o S23 Plus, o S23 Ultra, que vai ter uma tela maior. Mas o S23 em si, você vai ficar triste e se pegar, principalmente, se nunca mexeu num aparelho antes e adquiriu pela internet. Percebe? Só que poucas pessoas falam sobre isso e você pode acabar, muitas vezes, adquirindo um modelo que vai te entristecer, vai te decepcionar. Foi um alto investimento e, muitas vezes, não te atendeu como você gostaria. É por isso que eu sempre digo, né? Se inscreve no canal, deixe o sininho de notificações ativado. Assim, sempre quando você precisa adquirir um produto novo, você acaba sabendo aqui, em primeira mão, as informações importantes para você fazer a compra inteligente. Te disse da bateria, te falei sobre a tela. Isso te incomodou? Não. Gosto da tela pequena, para mim está excelente. Essa bateria pode ser pequena, mas não tem problema nenhum. Estou sempre com o carregador. Se realmente ele durar um dia, para mim está ótimo. Vou trabalhar, vou para a escola, vou estudar. Não importa. Eu consigo, depois da noite, colocar para carregar e utilizar o meu aparelho de forma tranquilinha ou até levar o carregador comigo para onde quer que eu for. Maravilha, então. Se não tem problema nenhum, dá uma olhadinha nos links na descrição, que assim você consegue adquirir, assim, o seu. E eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.